Vários milhares de pessoas participaram na segunda-feira em várias cidades da Ucrânia em marchas em honra de Stepan Bandera, assinalando o centésimo nono aniversário do nascimento do líder nacionalista ucraniano. Bandera continua a despertar más memórias nos dois principais vizinhos da Ucrânia. A Polónia acusa o movimento nacionalista ucraniano fundado por Bandera de responsabilidade pelo massacre de cerca de 100 mil polacos entre 1943 e 1944. Moscouvo acusou sempre Stepan Bandera de colaboração com o regime nazi-alemão e foi um agente da KGB que matou o líder nacionalista ucraniano em 1959, em Munique.